Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida, que a graça e a bondade de Deus esteja com você agora, querido irmão, querida irmã, nesse momento especial onde nós vamos para a presença de Deus em oração, começando esse dia apresentando diante de Deus a nossa vida, os nossos desafios, apresentando diante de Deus o nosso dia, para que assim possamos alcançar em Deus, no nosso Senhor Jesus, força, ânimo, esperança e fé. E eu já quero agora, nesse momento, lembrar você, não foi o acaso que te trouxe aqui, não foi uma coincidência, Deus preparou esse momento para que você pudesse, nessa hora, nesse exato momento, estar diante dele. Sabe por quê? Deus tem uma bênção especial guardada só para você. É isso mesmo! E eu quero falar dessa bênção daqui a pouco, mas antes, eu quero apresentar a sua vida em oração. Eu sei de muitas pessoas que hoje precisam muito de oração, e tem outras que às vezes precisam e não sabem. Sabe por quê? Porque há coisas que estão acontecendo à nossa volta, que nós não temos o conhecimento. É bom que nós nos lembremos que, enquanto há anjos do Senhor espalhados pela terra, procurando fazer o bem, também existem os anjos caídos, os espíritos malignos, que, orquestrados por Satanás, estão tentando, de todas as formas, afastar as bênçãos do nosso caminho, afastar as oportunidades, colocar pessoas para atrapalhar a nossa vida. E você sabe que isso é algo que acontece diariamente, não é? Quantas e quantas vezes nós amanhecemos bem, amanhecemos com vontade de ter um dia produtivo, um dia abençoado, com vontade de fazer o melhor, com vontade de viver aquele dia em paz. E, às vezes, do nada, aparece alguém que vem para roubar a nossa paz, vem para tirar a nossa paciência. Então, é nessa hora que nós precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo na Carta aos Efésios, no capítulo 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Forças espirituais da maldade que governam esse mundo tenebroso. E, muitas vezes, usam pessoas, situações e tantos outros recursos para tirar de nós a alegria de viver. Tirar de nós a esperança, a fé. Tirar de nós aquilo de mais precioso que nós temos, que é a nossa fé e esperança em Deus. Mas, hoje, eu quero fazer uma oração para afastar do teu caminho tudo aquilo que seja mal, tudo aquilo que esteja trabalhando contra você, para que você possa experimentar as bênçãos de Deus na tua vida. Eu profetizo um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória para você, para a sua família. Tome posse dessa palavra. Tome posse. Eu quero que você escreva agora aqui nos comentários. Eu tomo posse. Escreva aqui. Eu tomo posse. Qual é a bênção que você espera em Deus? Qual é? Qual é a bênção que você gostaria de receber? Então, você pode complementar a frase que eu deixei aqui, eu tomo posse, e colocar à frente dessa frase aquilo que você procura, aquilo que você espera em Deus. Você está precisando de um recurso financeiro? Eu tomo posse do recurso financeiro. Você está precisando de saúde? Está enfermo? Eu tomo posse da cura. O seu casamento está um casamento complicado? Um casamento frio? Um casamento que não te traz alegria? Eu tomo posse da restauração do meu casamento. Coloca aí. E eu quero orar por você agora, tá bom? Mas antes eu quero que você escreva. Escreva. Eu tomo posse. E coloque a bênção que você espera em Deus. Uma coisa muito importante que você precisa fazer para me ajudar aqui no canal é apertar no gostei. Se você apertar no gostei, certamente você vai me ajudar muito. Então, aperta no gostei agora. Aperta nesse sinal de joinha, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho do lado e escolha receber todas as notificações. E você que pode escrever, não deixe de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração e a frase Eu tomo posse. Tá bom? Posso orar com você agora já? Posso? Posso orar com você? Então vamos lá. Querido Deus, Pai maravilhoso, Santo e Poderoso, diante do teu altar agora eu apresento a vida desta pessoa que está comigo. Eu apresento agora os nomes que foram escritos aqui nos comentários. Eu apresento as causas as quais o Senhor já conhece, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas a tua palavra nos orienta que nós devemos nos aproximar de ti em oração e colocar diante de ti as nossas petições. Foi Jesus que nos ensinou a fazer isso. E ele disse mais. Ele disse que quando nós buscarmos o Senhor nós vamos encontrar. Ele diz, buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Pedir e dar-se-vos-á. Então, Deus, nós colocamos e ante-lhe-te agora as nossas súplicas. Senhor, há muitas pessoas que nesse momento, nessa hora, precisam de renovo. Precisam de força espiritual. Há pessoas que têm sido atacadas. pessoas que sofreram perdas. Pessoas que sofreram prejuízos. Pessoas que estão enfermas. Pessoas que estão passando por uma crise existencial. Há outras que passam por uma crise conjugal. Outros por uma crise financeira. E há tantas pessoas que estão vivendo um período difícil em sua vida. Meu Deus, eu te peço. alcance agora o aflito, o angustiado, o necessitado. Alcance o coração de cada uma dessas pessoas que precisa agora, meu Deus, de uma cura, de uma restauração no seu relacionamento. Pessoas que precisam de encorajamento para tomar decisões. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir também discernimento e sabedoria para as pessoas que precisam tomar decisões para que façam isso diante de Ti, Senhor. Para que não escolham aquilo que é mal. Para que não tomem o caminho errado. Senhor, eu te peço. Abra os olhos espirituais dessas pessoas. Especialmente para que elas possam vislumbrar aquilo que está à sua volta. Aquilo que muitas vezes está amarrando a sua vida, atrapalhando a sua vida, impedindo a vitória. Meu Deus, abra os olhos de cada pessoa que me acompanha agora. E eu peço, Senhor, de forma especial por aqueles que estão com dores. Pessoas que estão aflitas, pessoas que estão entristecidas, angustiadas. socorra a cada uma dessas pessoas, eu te peço, meu Deus. Que cada uma dessas pessoas alcance em Deus agora a paz, o renovo, a transformação. Meu Deus, eu te peço que cada pessoa que ora comigo agora receba a resposta à sua oração. e que assim elas possam te exaltar, elas possam te glorificar, elas venham aqui testemunhar o milagre e assim dar glórias a Deus. Senhor, eu também peço agora que o Senhor traga revelação para aquela pessoa que precisa de uma palavra. Que o Senhor traga revelação para aquela pessoa que está nesse momento precisando de uma direção, precisando de uma resposta. Eu te peço, Senhor, que nesse momento cada atenção se volte para a Tua palavra e que por meio dessa palavra pessoas possam se levantar, pessoas possam experimentar um novo tempo de renovo, de paz, de alegria, de saúde e prosperidade em suas vidas. Meu Deus, eu coloco agora cada vida diante do Teu altar e eu peço, Senhor, fale conosco por meio da Tua palavra. Fale conosco agora, Senhor, abra o nosso entendimento para as riquezas da Tua palavra. Assim, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que crê, diga amém. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu venho agora trazer até você a palavra do coração de Deus para o nosso momento de oração. Para a nossa oração da manhã, eu trago agora uma palavra de Deus pra você. Querido irmão, querida irmã, eu recebi uma direção de Deus para convidar você para acreditar mais, para confiar mais em Deus, na palavra, nas promessas de Deus. E pra isso, eu quero compartilhar uma palavra com você que está aqui dentro do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, eu vou ler aqui a partir do versículo 14. Preste atenção no que diz Marcos 9, 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão ao ver Jesus tomada de surpresa correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas que é que discutis com eles. E um dentro da multidão respondeu Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo e este onde quer que o apanha lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expedissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse Ó direção incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou-o com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus Se podes, tudo é possível ao que crê Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas Eu creio ajuda-me na minha falta de fé Vendo Jesus que a multidão concorria repreendeu o espírito dizendo-lhe Espírito mudo e surdo eu te ordeno sai deste jovem e nunca mais tornes a ele E ele clamando e agitando-o muito saiu deixando-o como se estivesse morto a ponto de muitos dizerem morreu mas Jesus tomando-o pela mão o ergueu e ele se levantou quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram em particular por que não podemos nós expulsá-lo respondeu-lhes esta casta não pode sair se não por meio de oração e jejum queridos irmãos irmãs nós estamos diante de uma palavra de Jesus que vem para nos convidar a renovar a nossa crença a nossa fé a nossa esperança naquilo que ele pode fazer por que por que diante de tantas coisas que sofremos diante de tantas batalhas que perdemos diante de um mundo cruel e profano diante de pessoas incrédulas diante do pecado e da perdição nós somos fortemente tentados estimulados impulsionados a perder a nossa fé e a nossa esperança em Deus eu imagino que você que me acompanha já deve ter passado por maus bocados na sua vida situações as quais você imaginou que não teria jeito no entanto de alguma de alguma forma Deus te trouxe até aqui você de alguma forma chegou até aqui está me ouvindo agora falar que Deus é poderoso Deus tem os seus meios Deus tem os seus caminhos e tem mais Deus tem compaixão e misericórdia de cada um de nós o que nós precisamos é apenas acreditar e confiar o que nós precisamos é permitir que Jesus faça na nossa vida o que ele veio para fazer aquele pai foi até os discípulos de Jesus e rogou clamou pediu para que eles expulsassem o demônio do seu filho que o atormentava desde a infância e tamanho era o seu desespero porque aquele demônio pegava o menino e o lançava na água lançava no fogo ou seja fazia de tudo para que o menino viesse a se machucar e quem sabe até se matar eu imagino que aquele pai não tinha sossego momento algum passou um grande tempo da sua vida acudindo socorrendo aquele filho e quando ele vai até os discípulos de Jesus ele vai cheio de esperança mas por alguma razão os discípulos não conseguiram dar jeito naquela situação e eu não quero aqui discutir o que é que estava acontecendo com os discípulos porque há situações como o próprio Jesus diz que precisa de algo mais há uma casta que não sai senão por meio de oração e jejum agora muitas vezes estamos fracos porque não oramos o tanto que deveríamos não consagramos a nossa vida o tanto que deveríamos muitas vezes estamos fracos porque não temos disciplina de oração e de jejum e aí talvez você agora fique preocupado e diga mas então Ney como é que eu faço faça o que fez aquele pai admita diante de Jesus a sua falta de fé a sua incredulidade a sua dificuldade Jesus não vai repreender você não vai virar as costas para você não vai deixar você voltar com o seu problema pelo contrário quando você se rende quando você admite que precisa quando você admite que você está fraco debilitado não tem forças não tem fé suficiente é nessa hora que Jesus vem para estender a mão e operar um milagre por isso eu quero dizer para você hoje mesmo você vai experimentar algo novo na parte de Deus e eu quero orar por isso agora Senhor em nome de Jesus fortaleça a fé e a esperança de cada pessoa que me ouve que cada pessoa que me ouve nesse momento ó Pai receba do céu agora a força o vigor o renovo que precisa para continuar firme na presença de Deus para continuar firme na busca pelo milagre para continuar firme na presença de Jesus Senhor eu clamo agora fortaleça cada pessoa que o Senhor nesse momento traga ânimo esperança e fé a cada coração e que muitas pessoas sejam agora tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus e que hoje mesmo possam ser renovadas para honra e glória do Senhor Jesus Cristo e você que crê diga amém eu quero te pedir algo muito especial hoje muito especial eu quero pedir para você compartilhar esta oração com doze pessoas doze pessoas é o número de discípulos de Jesus doze pessoas compartilhe esta oração agora com doze pessoas mande aí nos grupos do WhatsApp no Facebook mande para os seus contatos hoje mesmo você vai experimentar algo novo de Deus eu não tenho dúvidas de que algo especial há de acontecer na tua vida faça isso e aguarde espere para ver porque o nosso Jesus ele é bom em todo tempo ele é bom ele conhece a nossa necessidade e ele vai trabalhar por você tenha certeza creia porque tudo é possível ao que crer que assim seja na tua vida lembre-se eu preciso que você compartilhe com pelo menos doze pessoas esta oração faça isso agora me ajude e que Deus te retribua que Deus te recompense que Deus opere um milagre na sua vida eu sou Ney Santos o seu irmão em Cristo e eu quero muito continuar orando por você então fique comigo porque aqui tem palavra e oração fique com Deus eu estou indo com ele também amém invale para mim amén amén para mim